Vamos começar falando de coisa nova Música nova do nosso grupo, o grupo Frição Vamos orar! Que eu me canto, hein? Um beijo descompronizado É muito mais bastoso de provar O corpo perde a boca, quer beijar Curtir a novidade Vai ser bom enquanto durar Melhor ainda não se preocupar Ninguém precisa se telefonar É bom que tá saudável Meu coração é grande e tem lugar Pra toda vez que eu me apaixonar Mas a verdade é que eu me apaixono Todo santo dia Todas que provam gostam do sabor E todas elas tem o meu amor Se for solteira ou se tá carente Eu faço É meu dia geral É vagabundo O meu coração é vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo Coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo O teu? O teu não tem dúvida Sempre foi Um beijo descompronizado É muito mais bastoso de provar O corpo perde a boca, quer beijar Curtir a novidade Vai ser bom enquanto durar Melhor ainda não se preocupar Ninguém precisa se telefonar É bom que dá saudade Cheguei! Meu coração é grande e tem lugar Pra toda vez que eu me apaixonar Mas a verdade é que eu me apaixono Todo santo dia A gente já sabe dar Donas que provam gostam do sabor E todas elas têm o meu amor Se for solteira ou se está carente Eu faço companhia É vagabundo O meu coração é vagabundo Continua na bomba da mão Continua na bomba da mão Vamos embora É vagabundo Tchá, tchá Isso, isso Vambora É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo Vamos pro profissão É vagabundo O meu coração é vagabundo É vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo Mas não é só o nosso que é no par Tem o Lene Tem o Gatão Tem o TG E tem o Nel Torres também Tem o Gatão Tem o Gatão Tô bate palma aí Vamos que vamos Alô, gente, vamos ver aqui Você está ouvindo A roda de samba da FM O Dia Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tão bom, eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te levar Só lhe dou a dois Mas é um castigo, é um castigo Sem essa de querer complicar Nossa amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que estou sentindo Você finge e não vê A solidão Sua amor é tão lindo E você conche de mim Eu nunca veio assim Eu nunca veio assim Vem cá, me deixa te invocar Dormir a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Deixa o ciúme pra depor O amor tem planos pra nós dois Você mudou meu pensamento Quem sabe canta, vem Porque você não fica comigo Deixa o meu amor te levar Solidão 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 a dois É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que estou sentindo Você finge e não vê Solidão Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca veio assim Eu nunca veio assim Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Nossa paixão Mas o que estou sentindo Você finge e não vê A solidão Nossa paixão E você longe de mim Eu nunca veio assim Eu nunca veio assim Numa linda noite dela Saímos pela madrugada É o namorado dela Eu e minha namorada Não poderei me defender Levei um golpe da paixão Lutei e não consegui conter A fúria do meu coração Fala de sonhar pra trás É que é o meu dia E desde o passado Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer lugar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um babado a dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e quem? Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu não via meu dia Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Você não me amou Você me iludiu Aquele amor passou Do jeito que eu te amei Hoje a sua de madeira Minha desopor Sua vida emocional Não anda nada bem Toda noite ele sai Te deixar sem ninguém Aí você me liga Tira a minha paz O que passou Passou Não te quero mais Esqueça que eu existo Não vale mais Não vale mais o meu nome Aquele amor já morreu Mulher de amigo meu Oi, sai tentação Me deixa Não sei por que você Não some Aquele nosso amor Morreu Mulher de amigo meu Pra mim é homem Sai, sai Olha, sai, sai Me deixa Não sei por que você Não some Aquele nosso amor Morreu Mulher de amigo meu Alô, gola, alô, som Tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está tão frio Sem você Tenho vontade de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu ainda descobri Que você está me vendo Por me ver Ah, não consigo acreditar Como pode suportar De distância nos meus olhos Vem, desavive pra ficar Nosso amor eterniza Dá uma chance pra voltar A geral, vamos pro som Vambora, vambora Que a hora de começar De sentimento Viver assim no pai e beija Não aguento Será que já não deu pra ver? Eu amo, eu amo, eu amo Pra valer Não tem sentido Nossa multa separado Mas já aproveito Sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver? Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Abraço pra nossa rapaziada Do grupo Alô Sol Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Quem souber pode cantar Tá? Não fica tímido não Então vambora Que pena Que pena Quem sabe canta junto Vambora, vambora Vambora, vambora Hoje é você Isso Canta que vai sair Canta que vai sair Agora ele chegou, hein Vai sair lá em Manaus, hein No meu coração Você jogou fora Vai Isso Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Alô, capaixão, vai É tarde, o quê? Você Você Jogou fora O amor que eu te dei Sonho que sonhei Isso 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 Colum没有 Você Jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Mas que pera, que pera amor, que pera Vamos recordar mais uma, vamos recordar mais uma desse clima gostoso O que que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Vamos embora, solta a voz, solta a voz Não tem errado eu fizer a voz Mas a gente aprende, a vida é o maior Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero empreender todo em você Eu confio som e a IFM o dia Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero empreender todo em você Você é tudo o que eu queria O que que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Meu coração não sabe... Eu odeio, 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 odeio Eu odeio errado eu fizer amor Quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende a viver o mais com Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo um noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Quero me prender todo em você Eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Você está ouvindo Roda de samba da FM O Dia Fui falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se avulou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarocou menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia Eu sei que devo estar com ele agora Eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Sei que devo estar com ele agora Só de imaginar o bem do choro Eu não vou te ligar nem procurar saber Saber, saber, saber Vou te confessar, perdi meu chão agora Fui acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você O meu coração tem medo De sofrer sem teu carinho Não vou conseguir me acostumar As lembranças do que eu vejo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou Um defeito do sonho Não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Você é o mar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Mas é lindo pra recomeçar Eu e você Você é o mar A gente gosta de falar de amor E me ajuda a reconquistar essa mulher Eu não vou saber Eu não vou saber viver Sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me falha, Deus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complicando Não faz assim Também não vai ser Fácil pra mim E saí tanto Pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor É uma santa noite Não tem, não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Hora de samba da FM o dia Para por favor não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar E sem querer Vou lutar E tá até que acabou Acabou Não acabou Acabou sim Vamos mais Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, santa, não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Para por favor não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra que? Acabou Não acabou Acabou sim Não acabou Acabou Eu não vou saber Viver Sem ti Obrigado Nosso sonho Obrigado gente De verdade Obrigado gente Rapaziada Obrigado pela oportunidade De verdade Sou bomba Aproveitar na deixa Olha aí Música que faz parte Da nossa discórdia É É É É É É É Roda de samba Da S&M o dia É O Você sente saudade Você sente saudade Se eu não te procuro Você pede Eu juro Só pra te agradar Nada a ver Você hoje É Te amar Você tá de bem A gente faz amor Você tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir Você ia chorar Logo depois Lá vem me procurar Se arrependeu Me diz que vai mudar E lá vou eu De novo me entregar Pra esse amor bipolar Tem vontade que dá E você de caô Tá de sacanagem Fica nesse vai e vem Bem, bem, não fica de bem Tem vontade que dá Aí fica fácil, né E você de caô Fica nesse vai e vem Bem, bem, não fica de bem Você dorme de mal e acorda de bem Manda eu te ligar Mas não quer me atender Eu parei de tentar Te entender Você sente saudade Se eu não te procuro Você pede Eu juro Só pra te agradar Nada a ver O teu jeito De amar Você tá de bem A gente faz amor Você tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir Você ia chorar Logo depois Lá vem me procurar Se arrependeu E diz que vai mudar E lá vou eu De novo me entregar Pra esse amor bipolar Tem vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Aí fica fácil, hein Tem vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Vem, bem, não fica de bem Tem vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Primeiro a ficar de bem Vem, bem Alô, pensa, alô, bom gosto Vamos embora Primeira música a tocar na rádio FMG Do grupo bom gosto Calma aqui, calma aqui que vai A situação sabe, sabe do medo Você gosta de brincar de sensação Pois sabe que me tem na sua mão Fica brincando, diz que vai me ver mais tarde Eu não sou desse de fazer pela metade Você sabe do quanto é que você tem Nesse jogo que você manda ver Parece até que vive só de sacanagem Eu tô achando que só tem que tirar vantagem Você tem ligado na sua Porque eu sou da rua Criado na Roscaum Feijão Eu sou moleque da night Você é socialite de Madrid Cheia de má intenção Eu tô ligado na sua Porque eu sou da rua Alô, João Paul Criado na Roscaum Feijão Daniel, por amizade Alô, pretensão Cheia de paz Mas quando provado Meu swing vai querer de novo Eu vou virar o jogo com você Se me levar pra cama Aqui que vai achar gostoso É diferente o jeito de fazer Mas quando provado Meu swing vai querer de novo Eu vou virar o jogo com você Se me levar pra cama Aqui que vai achar gostoso Alô, grupo frisson Pra frente, pra trás, vão embora Quando quer, tem, quer, tem Depois de mim não vai querer, tem O bicho pega na bagoteira também Quando quer, tem, quer, tem Depois de mim não vai querer ninguém Quando quer, tem, quer, tem Depois de mim não vai querer ninguém Quando quer, tem, quer, tem O bicho pega com o nosso sonho também Quando quer, tem, quer, tem O monstro chegou e mostrou que tem É o seguinte, essa música agora Fez parte da Daquela semana maravilhosa da FM Dia Foi lançada aqui mais uma da FM Dia Quando chega sexta-feira Tem samba, eu tô aqui, tô Pega a soma a noite inteira Joga aí o clima, é esse aí Climativo a boteira Falou a sombra inteira E mereço festeitar Da gandaia Da palma da mão, é isso aí Vem samba Da gandaia Da fada Vem samba Tô zoando na pista sem ver coração Sou do bonde, do leio e do cartão Uma aqui, outra ali, sou mal é dividir Sou sincera, é melhor que mentir E se um dia o cumprido tentar me acertar Saca Eu esquivo, comigo não dá Eu só quero zoeira, aventura e prazer É uma coisa que eu quero viver Vambora, vambora E se tem samba, eu tô lendo Curtindo o som da moral Se tem volta pra beijar Eu tô pegando geral Me deixa nego falar Eu não ligo e nem quero saber Como é que vou criticar Todo solteiro é assim Hipocrisia no ar Tão com inveja de mim E se quiser me julgar Sai de ando e me deixa viver Quando chega essa jadeira Atenção, eu sou o que tô No compressão, não é feio do dia Da fada inteira Jardim teu caô Família, pela arte Falou o seu ano inteiro E mereço festeitar Da gandaia Da palma, dá a mão O clima é esse aí Vem sambar Na gandaia Na palma, dá a mão Vem sambar Quando chega sexta-feira Atenção, eu tô aqui Vou Pega só a noite inteira Jogando meu caô Só jogando o caôzinho Roda de samba, dá a mão Atenção, eu tô aqui no dia Vem sambar Na gandaia, dá a mão Vem sambar Na gandaia, dá a mão Vem sambar Tem bamba E tem samba Roda de samba, dá a minha vida Olha aí Esse clima Olha aí É clima de que, Leine? Clima de vizinha faladeira Diretamente da zona portuária Todo mundo já tá ligado Tem muita gente aqui que vai na nossa pagodeira do pressão Então já tá ligado como é que é Mas se a vida te der Dovido Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Quando você passa eu só vejo você Essa lua brilha em seu gosto sonho Lembra dele? Se as subidas não te cansam sou eu Que te engarrega sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Qualquer melhor que eu Confio Se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente feliz Eternamente Mas se a vida te der Qualquer melhor que eu Se o amor vencer Se o amor vencer Todos os preconceitos Nosso caso vai eternizar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor vencer Encontre a gente Nosso caso vai eternizar O amor de samba da FM O Dia Que me quer Com toda a vida e integridade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem eu acredito Mas não tô duvido Tá sambando hoje Tá soltinho Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida Eu perdoe o amor E você Tá me ajudando A superar Frisão Eu não quero ser humano Na vida de ninguém Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Tudo pode acontecer Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Continua Assim ó Agora senta aqui Diz que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra suportar Para de fingir E papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto Mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau e beza Tchau, 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 tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei O amor que eu sonhei Eu não pode deixar Eu vou partir Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau e beza É o brilho do seu olhar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar E me leva à loucura Pode ser minha cura Essa deve chamar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me deram ver Mais uma vez Poder te abraçar E te beijar De pertinho de lá O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá, me filha E dá você, meu bem Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Jamais amei assim É desejo demais Vem trazer minha paz Abre o seu coração Vem pra mim Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa deve chamar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim No brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que ilumina minha loucura Pode ser minha cura Essa deve chamar Nosso sonho Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim No brilho de cristal Nosso amor será sempre assim No brilho de cristal Bate palma aí Vambora! Tem banda E tem samba Roda de samba da pequena dia Sim, 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 sim É bom que a gente comece do refrão Isso, 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 isso Bota os personagens pra cantar os personagens todo mundo Tá em casa geral Climinha de pagodeira do pressão Vambora! No refrão É vagabundo O meu coração é vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo É vagabundo O meu coração é vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo É vagabundo, o meu coração é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo Um beijo descompensado, é muito mais gostoso de provar O corpo pede, a boca quer beijar, vou tirar novidade Vai ser bom em motorar, melhor ainda não se preocupar Ninguém precisa se telefonar, tem meu Manu que mate Meu coração é grande, tem lugar, pra toda vez que eu me apaixonar Mas a verdade é que eu me apaixono todo santo dia Todas que provam gostou do sabor, e todas elas tem o meu amor Se for solteira ou se tá carente, eu faço gol É vagabundo, o meu coração é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo É vagabundo, meu coração é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo No fundo, no fundo, todo mundo é vagabundo Um beijo descompromissado, é muito mais gostoso de provar O corpo pede, a boca quer beijar, vou tirar novidade Vai ser bom em motorar, melhor ainda não se preocupar Ninguém precisa se telefonar, é bom que dá saudade Meu coração é grande, tem lugar, pra toda vez que eu me apaixonar Mas a verdade é que eu me apaixono todo santo dia Todas que provam gostou do sabor, e todas elas tem o meu amor Se for solteira ou se tá carente, eu faço companhia É vagabundo, meu coração é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo Quem aprendeu, solta a voz, quem aprendeu, vai É vagabundo, canta aí Alô Sociedade do Samba Alô Nascente Vai em frente Alô Mafrando Maracanã Feliz aniversário, moleque Amizante Alô João Pedro Caju pra baixo Vila compressão, vamo É vagabundo, meu coração é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo Sou de todo mundo, todo mundo é É vagabundo, meu coração é vagabundo É vagabundo, é vagabundo É vagabundo, avisa que eu sou de todo mundo Como que fala o FM, eu te amo Coração vagabundo Mamãe, papai, te amo